O Senhor está no leme Realmente a terra de agora assemelha-se a uma embarcação sob a tempestade Alteia-se as ondas da violência, sopra o vendaval da discórdia Ameaçadoras nuvens pairam no horizonte A tripulação se desarvora, nada temamos porém, de novo brilha o sol no firmamento Prossegamos adiante, singrando as águas revoltas com a imprecedível bússola da fé Seja o trabalho no bem o nosso farol para a travessia das grandes dificuldades O Senhor está no leme Irmão José Psicografia Chico Xavier